Quando o Grady faz... Bola rolando para 90 minutos de futebol. Foi embora pela linha de lado. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Ele tem espaço, hein? Usa o corpo para evitar o desarme. René Júnior! Gol! 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 Vocês podem ter muito orgulho da estatística. 100% de aproveitamento. Uma finalização, um gol. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Paulinho! Paulinho! Nada de falta! Dividida limpa! Sam! O jogo mal começou e já tem falta. Ah, perderam a bola! Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. E é gol! Parecia brincadeira de bobinho, Caio Ribeiro. A defesa está procurando a bola até agora. Puseram na roda. Troca de passe sensacional. O time foi perfeito. Rodando a bola até aparecer o espaço para finalizar. Rolaço. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos. Paulinho! E a bola muda de dono. A bola vai para fora, é lateral. William Farias. Faltou capricho, perderam a bola. Vai bater o lateral ali na ponta. René Júnior. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Allan. Saiu, saiu. Lateral marcado. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Paulinho. William Farias. Pisco. Direto para o gol. No replay fica bem claro que a marcação chegou pressionando, Caio. Até por isso ele pegou tão mal na bola. Não tinha espaço. René Júnior. É agora ou nunca? Hernani. Vai para o gol. Pegou o goleiro. Sensacional. O árbitro deu o escanteio. Jackson. Pode cruzar. Hernani. Mandou de cabeça e é gol. Gol. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou o contato com a bola foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Se continuarem dando espaço, ele vai cansar de marcar gol de cabeça hoje, Thiagão. Olha, com esse placar aí, não sei nem se precisa de segundo tempo. William Farias. Só um time entrou em campo no primeiro tempo, parece. 3 a 0. Técnico mexe no time. Começa o segundo tempo de um jogo que cai entre nós. Está definido, né? Pisco. Paulinho. Cruzamento na área. Subiu de cabeça. Valeu o esforço para fazer o corte. Bateu para o gol. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. Foi bem na dividida e ficou com ela. Próxima bola fora. Vai mexer no time técnico da casa. Costa. Passe lá para o outro lado do campo, para virar o jogo. Foi bem para recuperar a bola. René Júnior. Se a bola passa, ia deixar o companheiro na cara do gol. René Júnior. Cruzou. Maicon Leite. E ele manda o perigo embora. Veio o chute e bola para fora. Mas valeu a tentativa, Caio. Era um lance difícil. A bola desviou antes da finalização. Pega firme o goleiro, sem rebote. Ele se esticou todo para cortar o passe. E o jogo parecia equilibrado, Caio Ribeiro. Mas tem gente mais poderosa em campo. Estão dominando totalmente o jogo. Estão sabendo explorar melhor as oportunidades. Foi embora pela linha de lado. Paulinho. Olha o cruzamento. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. E ele tira o perigo dali. O time ganha um lateral por ali. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Paulinho. Faltam só mais sete minutos. A bola sobrou limpa para o goleiro. Caio Ribeiro. Se o clima antes do jogo era festa, agora está parecendo velório. Silêncio total. Nem os torcedores mais fanáticos vão ter força para incentivar o time agora. Thiago, foi uma partida para esquecer. Fisco. Jackson. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Cruzou. Fim de papo por aqui. 3x0 no placar. Fim de papo por aqui. Fim de papo por aqui. Fim de papo por aqui.